Gravando. Opa, tudo bem, pessoal? Começando aqui a gravação. Então, eu queria agradecer a presença aqui de todos e todas vocês aqui para a gente, para esse segundo encontro aqui do projeto indígena.art, de artes indígenas. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como acessar a plataforma de onde a gente está liberando as aulas. Já foram liberadas três aulas e até o final da semana vão ser liberadas mais outras três. E também vão falar como submeter arte para o projeto. Então, como você vai poder enviar suas artes para a nossa coleção e a gente vai transformar isso em NFT e vai colocar a venda para os colaboradores da Vale poderem comprar e também para o grande público. E eu acho que é isso. É um pouquinho da nossa pauta de hoje. Também para tirar dúvidas. Caso vocês tenham assistido a aula, tenham alguma dúvida, queiram tirar alguma dúvida, também é um ponto de contato para a gente tirar qualquer dúvida. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Olha, esse aqui é o link, quem veio da plataforma para acessar as aulas, que eu mandei lá no grupo do WhatsApp, a gente vai mandar também por e-mail. As aulas ficam aqui na esquerda, nesse menuzinho aqui. Então, a gente tem a primeira aula, que é o que são criptomoedas, NFTs e casos de uso. Todas as aulas são vídeo-aulas. E depois eu vou liberar os slides também, que eu utilizo em cada uma dessas aulas. As aulas estão no YouTube, mas eu peço que os links não sejam compartilhados. Essas aulas são somente para quem faz parte do projeto. Então, a segunda aula, abrindo uma carteira. Opa, chegou mais uma pessoa. Tudo bem, Akuna? Acho que ela chegou e saiu. A segunda aula, abrindo uma carteira de criptomoedas. A terceira aula, falando dos marketplaces de NFTs. Quais são as plataformas onde vocês podem colocar esses NFTs para venda. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a utilização dessa plataforma, sobre algum conteúdo das aulas, vocês podem trazer ali para a gente, ali no grupo do WhatsApp. A gente vai ficar feliz em poder ajudar. E aqui, vou compartilhar com vocês. Esse formulário a gente vai enviar para vocês hoje. Já vai liberar o acesso para vocês. Já podendo submeter a arte de vocês. E como funciona. Esse é o formulário que vocês vão utilizar para enviar as artes para a coleção. Vocês vão mandar arte para a gente. E a gente vai criar a coleção com todos os artistas. Enfim, mas tendo também um espaço para cada um. No Hot Site. Então, o primeiro passo do formulário é você se identificar. Então, assim, aqui está uma lista de todos os artistas que estão participando do projeto. Então, você vai se identificar. Segundo passo, você colocar o título da obra. Então, cada obra tem que ter um título. Ou, se for sem título, que a gente entende também que é uma opção do artista, às vezes, não dar título à obra. Escrever sem título. Está tudo certo também. Mas a gente recomenda que tenha um título. Então, aqui seria o espaço para vocês colocarem o título da obra. Daí, a gente tem a seguinte questão. Se o arquivo tem até 10 megabytes. Se for uma foto. Um arquivo que tem até 10 megabytes. Aí, você marca a opção de sim. E você vai poder fazer o upload do arquivo por aqui mesmo. Através desse formulário. Se o arquivo tem mais de 10 megabytes. Aí, você vai ter que mandar ele através de um link para a gente. De um Google Drive. Do e-transfer. De qualquer link que ele tiver hospedado. Qualquer uma dessas ferramentas de subir o arquivo na nuvem. Você pode mandar. Aí, você vai mandar o link para a gente. Então, se o arquivo tem até 10 megabytes. Que vão ser a maioria dos casos. Aí, você vai poder aqui, já dentro do próprio formulário. Arrastar o arquivo. Vou subir aqui uma arte que eu fiz hoje. Eu fiz essa arte aqui. Utilizando inteligência artificial. Uma coisa muito interessante. Deixa eu ver com a parte interna. Vou entrar aqui com vocês. Ó. Legal. Bonito, hein? Bonito, né? Eu coloquei para criar um templo dos deuses fora do espaço. Com seres extraterrestres e uma nave Starship. E daí, a inteligência artificial criou isso. Bem legal. Eu estou fazendo alguns experimentos aqui. De criar arte com inteligência artificial. É uma coisa que interessa bastante. A arte generativa também. Eu andei brincando lá também. Com a shopping dos treinos aí. Cara, é um programa que se chama... Olha só. Vou até compartilhar com vocês. Para vocês verem a brincadeira. É um programa que se chama... Qual o nome aqui? Me Journey. Como funciona? Olha só aqui. A gente vai fugir um pouquinho da pauta. Mas eu acho que é uma... Ainda estamos aqui na pauta artística. E eu acho que a gente tem essa... Vamos ter essa liberdade, né? Mas só para vocês entenderem como funciona aqui. É porque ela é muito legal. Acho que também tem muito a ver com esse movimento de Web3, de NFT. Então, tem tudo a ver. É um programa... Esse aqui é um programa de bate-papo, né? Que é o Discord, né? E daí, eu escrevo aqui o que eu quero criar. Por exemplo, alguém quer dar uma sugestão de um cenário, de uma coisa que queira criar? É só falar uma frase que ele vai criar arte para a gente. Pode ser uma coisa totalmente aleatória. Floresta? Aham. Tem que ser em inglês para... Forest? Forest, na verdade, né? O que mais? Como é que você quer essa floresta? Você quer no sol? Você quer de noite? Você quer com montanha? Você quer algum bicho nela? Montanha? Nuvens, animais e pássaros. Tá. Aí, tem alguns comandos. Você coloca também 8K. Ó, hiperrealístico. Que daí... Isso tudo a inteligência artificial ela entende e vai traduzir para a arte. Ó, mandei o comando. Já, já vai começar. A gente está na fila de espera. Ai, são várias pessoas pedindo. São. Isso aqui são outras pessoas pedindo. É... E daí você pode ver... Ó, aqui a pessoa colocou Mário. Aí gerou aqui o... Aqui é BF 2042 e Mário, enfim. É... Aí você pode... É um programa online, né? Um programa online? Como é que é? É um programa online, exatamente. Que é dentro de uma sala de bate-papo. É um chatbot, né? É... Ó, agora está começando a fazer aqui. Tem uma equipe fazendo os pedidos, é? Não é equipe, não. É um computador ultra inteligente. É uma equipe digital. É uma equipe robótica. Manda o link. Manda esse negócio aí para nós. Vamos mandar. É super interessante. Ó, está começando a criar aqui. Está um pouco embaçado, mas está fazendo aqui, ó. Ó, 70%. E é rápido, né? É rápido. Pera, ia demorar. Ó, 100%. Aí ele cria quatro opções, tá? Aqui, ó. As quatro opções. Ó. Floresta, com montanha, pássaro, nuvem. Tudo que você pediu está aqui, está vendo? Caraca, vai gostar desse negócio aí. Muito legal, né, cara? E daí você pode, ó. Você quer que alguma dessas opções... Olha, agora até melhorou a qualidade. Olha só como está mais realista agora. Agora, nossa, agora ficou hiper realista mesmo. Gente, é. Agora foi melhorando, ó. Nossa, ele melhorou a qualidade. Aí você pode escolher uma delas. Ó, por exemplo, gostei mais... Ah, gostei mais dessa da... Aqui, a segunda. O 2. Aí você pode escolher essa para ele fazer ela em alta qualidade. Aí você faz o... Ou você pode escolher uma outra para você fazer variações a partir da outra. É... Incrível, né? Agora ele está... Será que ele vai começar a criar, tipo... Quero criar uma marca. E eu coloco o nome. Tem? Olha... Vai substituir designers. É... Porra, vai substituir design aí, esse negócio aí. Pois é. É muito interessante. Ó, tá. Ó, vai começar agora o processo aqui de fazer em alta qualidade. Vamos ver aqui, ó. 20%. É rápido mesmo. Isso aqui... Isso que eu estou na versão gratuita. Tem a versão paga ainda, que ainda fica mais rápido e melhora a qualidade. E aí a galera vai botar para vender como NFT depois, né? Isso, já tem. Já tem isso. Já tem várias coleções de NFTs que são feitas através de arte de... gerado por inteligência artificial. E daí, o que acontece? A gente... A gente... Olha só, ficou incrível. Deixa eu colocar aqui maior para a gente ver. Aí já entra no debate de quem é o autor dessa arte, né? Porque quem foi que fez essa arte foi um computador. Né? Olha... Não foi quem pediu, não, né? Exatamente. Daí começa a entrar no debate. Ah, mas o autor também é quem pediu. Porque quem pediu colocou o comando que o computador obedeceu. Ou tem gente que fala... Ah, mas e o programador que fez a linha de código da inteligência artificial? Ele também deveria receber crédito. Enfim, então... E vira uma loucura. Tem todo um debate ético, enfim, de propriedade. É muito doido. Como que é o nome desse software aí? Como é que é o site? Esse aqui é o Midi Journey. Vou compartilhar com vocês. É incrível, cara. Precisa ter o Discord instalado no computador? Esse aqui precisa ter o Discord instalado no computador, mas é tranquilo. Mas não, tem como versão web também dele. Não precisa ter o Discord, não. ter como se sabe a versão web. Mas aí, pessoal, olha só que eu acho legal que a gente acabou de fazer em poucos minutos. Ah! Né? É incrível. Enfim, isso aqui também tem muito a ver com esse mercado de NFT, né? tem muitos NFTs surgindo de arte. Bom, vamos voltar ele para o formulario. Desculpa, eu estou aqui bucezando porque eu passei a noite todinha dentro de um avião, cara. daí eu estou com sono ainda. Nossa! Tranquilo, Paula. Mas é... A presença aí. Pois não. Bom, então aqui vocês vão poder subir a sua arte de até 10 MB, tá? Aí, só vamos simular para vocês, se for mais de 10 MB, aí vocês têm que colocar o link aqui do arquivo de mídia, tá? Então, aí pode ser o link do Google Drive, Dropbox, qualquer link, tá? Então, se tiver até 10 MB, vocês conseguem subir aqui. aqui vocês vão escrever o material barra o processo criativo, né? Então, por exemplo, acrílico sobre tela ou cerâmica ou fotografia, enfim, né? Então, vocês vão... Normalmente, você tem sempre essa observação ali, né? Acerca da arte, né? Falando um pouquinho sobre material, processo criativo. Algo bem curto mesmo, tá? Daqui é a descrição da obra. Aí, a descrição da obra é opcional também, tá, gente? A gente entende também. Da mesma forma como a obra pode, inclusive, não ter título, ela também não é obrigada a ter descrição. Isso faz parte do processo criativo de vocês de não quererem dar uma descrição para a obra. A gente vai no museu, tem várias artes que não têm uma descrição, outras têm descrição e está tudo certo. Mas a gente, para esse projeto, a gente altamente recomenda que tenha uma descrição, porque a gente, né, a gente vai estar falando das artes, então a gente quer explicar o contexto. Então, assim, se a gente tiver pelo menos uma curta descrição, as pessoas vão poder se conectar mais emocionalmente com a arte de vocês. Então, se puderem, né, contar a história por trás daquela arte ou um pouco do significado, da intenção do olhar artístico, enfim, o que vocês quiserem escrever em relação à descrição, que não é opcional, mas seria muito bom ter, tá? Daí, a gente tem a questão do valor da obra de arte, tá? Então, vocês vão ter cinco opções de valores, tá? E daí, como a gente falou, vocês podem enviar até 20 artes, de 5 a 20 artes, e daí, se vocês forem enviar, por exemplo, um mínimo de 5, então a gente vai pedir que vocês mandem uma arte de cada valor, ou seja, vão mandar uma de 80, uma de 200, outra de 300, outras de 500, outras de mil, tá? E daí, eu vou compartilhar uma outra tabela aqui com vocês, para vocês entenderem como vai funcionar a questão das quantidades para cada valor, tá? Ó, essa tabela aqui, na arte de 80, vocês vão, essa arte de 80, vão ter 5 unidades disponíveis dessa mesma arte, ou seja, até 5 pessoas vão poder comprar essa arte de 80 reais, ou seja, vocês podem ter um faturamento aí de até 400 reais com essa arte de 80. Na arte de 200, vocês vão ter 4 pessoas que vão poder comprar essa arte, então, vocês vão poder ter um faturamento só com essa arte de até 800 reais. Na arte de 300, 3 pessoas vão poder comprar, então, vocês vão poder ter um faturamento aí possível de até 900 reais. Na arte de 500, 2 pessoas podem comprar um faturamento de até mil reais, e na arte de mil reais, uma pessoa pode comprar um faturamento total de até mil reais. e se a gente somar todos esses valores, então, mil mais mil mais 900 mais 800 mais 400, então, 4.100 reais de possibilidade de receita nesse primeiro momento, né? Então, assim, como a gente está falando, a gente está lançando um piloto, né? Então, e depois a gente imagina que a gente pode ter um espaço, depois que essa vida não está sendo estabilizada, a gente possa continuar subindo outras artes de valores mais caros, né? Então, o que a gente está fazendo aqui agora é meio que validar o projeto, Testar esse piloto, né? Mas aqui vocês já conseguem ter uma ideia da possível receita que vocês teriam, né? Então, de 4.100 reais vendendo, conseguindo vender todas as artes em todas as quantidades, né? Que eu espero que isso aconteça, tá? E esse é um primeiro passo. Daí, voltando aqui, compartilhar o formulário, cadastro das artes, então, vocês vão subir aqui, isso aqui também é opcional, mas é o seguinte, caso tenha um material bônus exclusivo, isso é uma coisa que alguns artistas fazem, que é o seguinte, depois que você compra o NFT, além de você receber o NFT, está na sua carteira, etc e tal, tem alguns artistas que eles liberam um material bônus, assim, que pode ser um vídeo do making-off, que pode ser um texto que acompanha, né? Uma poesia, pode ser qualquer coisa, enfim, pode ser uma outra imagem parecida, um esboço, né? Então, é totalmente opcional, tá? Isso não é obrigatório, mas se vocês tiverem, acreditarem que faz sentido ter esse material bônus para a obra, é uma coisa também que é legal, que cria valor, assim, pode aumentar o interesse das pessoas para quererem adquirir a obra por causa de ter um material bônus surpresa, né? Então, depois disso, mas não é opcional, você clicar aqui, enviar, e pronto, o cadastro foi enviado, né? A arte foi enviada, a gente vai receber as artes por aqui, vai catalogar elas e vai começar a subir na coleção e depois a gente vai explicar exatamente como é que vai ser esse fluxo financeiro, etc, o comprimento das vendas, a gente vai ter todo o acesso a isso, tá? Tudo certo até aqui, pessoal, em relação a essa parte do cadastro das artes? No caso aqui, a gente, no caso, você se referiu, tem cinco opções, né? De valores, e vamos supor, eu tenho mais ou menos, se não me engano, são 18 fotos, e aí, então, eu tenho três fotos que vai ser de 80, aí, para 200, eu tenho duas, de 300, eu tenho três, vai ter essas variações, então, aí, para cada um, vai poder fazer isso, né? Isso, exatamente, Paulo, daí, para, no caso, se você tem 18, você, você busca distribuir elas de uma forma igual, assim, né? Então, assim, pelo menos, você tem cinco, você tem, acho que tem cinco opções de valores, né? Isso. Então, você vai ter que, então, pelo menos, você vai ter 3 de 80, 3 de 200, 3 de 300, 3 de 500, 3 de 1000, certo? Aí, isso já completou 15, né? Aí, vão ter outras três que você vai ter que encaixar, aí, você pode escolher como você quiser, quero que seja uma de 500, uma de 1000, outra de 300, entendeu? O legal é distribuir sempre dessa forma para que fique equilibrado, tá? Entre, não ficar, tipo, ah, 10 de 1000, e, entendeu? A ideia é justamente equilibrar isso. É, até porque, como vocês viram, as artes, a partir de 200 reais, a partir de 200 reais, já pode dar um retorno de 800 reais para vocês, né? Então, em termos do retorno financeiro, vai ser bem próximo, a arte de 500, como ela pode ser vendida duas vezes, ela vai dar um retorno de mil reais, também, financeiramente, né? Então, em termos do retorno financeiro, às vezes, nem é muito por causa desse impacto. E é bom as pessoas terem a opção, né? Porque tem gente que vai ter mil reais para colocar, mas tem gente que não vai ter mil reais para comprar arte, né? Então, é legal que o projeto seja acessível e democrático, né? Sim, sim. Boa. Bom, acho que é isso, pessoal. A gente envia o link para os outros participantes e o link do formulário também no grupo, então, a gente tem um prazo, né? Se vocês puderem enviar, no máximo, até segunda-feira, eu acho que seria o ideal para a gente conseguir fazer o filtro, selecionar as artes e colocar também na galeria online. Então, a gente precisa dar um gás aí nesse prazo e vou reforçar também ali no grupo para os outros artistas. Sim, sim. Perfeito. Oi, Brisa. Tudo bem? Oi, gente. Tudo bom? Desculpa o atraso. Estava trabalhando em outro trabalho, mas pode entrar agora. Tranquilo, querida. A gente já está terminando aqui um pouquinho o nosso encontro, mas ele ficou gravado, eu vou disponibilizar. A gente cobriu alguns pontos aqui de como funciona para fazer o envio das artes, tá? A gente até fez até criou uma arte colaborativa aqui de inteligência artificial. Beleza, vai ter gravado, então eu assisto depois. Boa, mas se você tiver alguma dúvida também e quiser aproveitar esse momento, estamos aqui. Não, a dúvida que eu tinha mesmo era como transformar as fotos em áudio dos meus trabalhos em NFT, mas aí eu acho que vocês já devem ter falado, né? É, a gente não falou especificamente sobre isso, as aulas que foram liberadas ali no curso já estão seguindo nesse caminho. Já mostra aí sobre as plataformas, como criar a carteira de criptomoeda, daí a aula que vai ser liberada até sexta-feira vai falar especificamente de como você consegue subir a arte, transformar a arte em NFT, tá? Beleza, então. Boa. Vou assistir as aulas, então. Então tá bom, mas só para quando gestualizar, na coleção que a gente, nessa coleção colaborativa que a gente vai ter, a gente vai facilitar esse processo, né? E aí vocês vão enviar as artes para a gente, até para estar tudo dentro de uma mesma coleção, né? Senão seriam várias coleções separadas, né? Então, vocês vão enviar a arte para a gente e a gente vai subir essa arte para ser vendida dentro da coleção, tá? Daí a gente criou um formulário para enviar dessas artes, tá? Beleza. Isso, e o prazo, estou aqui cuidando do prazo, Brisa, o prazo para a gente enviar essas artes até segunda-feira, vocês conseguem nesse prazo? É tranquilo? Ah, eu só conseguiria enviar as altas, né? As fotos em alta, é isso que você está falando? Pode ser, sim, é foto, pode ser o que você quiser, tá, Brisa? Se você quiser trabalhar com foto, com vídeo, com audiovisual, pode ser tanto arquivo quanto arquivo de vídeo. Até essa segunda eu não consigo, porque, na verdade, eu vou estar no Rio de Janeiro, acho que eu conseguiria, tipo assim, até uma terça, quarta, porque acho que vai ficar muito em cima para trabalhar. É, tem seriado, né? Então, a gente negocia aí, né? Ruida, será que isso? Sim. Tranquilo, a gente vai segurando aqui as contas, de boa. Beleza, então, obrigada, gente. Valeu, obrigado. Então, é isso, né? Valeu, gente, boa tarde para vocês, e qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo ali, ou pelo grupo que a gente conversa. Beleza, boa tarde, manda lá os programas lá também. Manda, manda lá, Rui. Boa, vou mandar, vou mandar o programa da minha foto que a gente fez aqui. Sim, valeu, tchau. Valeu, pessoal, abraço. tchau. 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 Tchau.